e fala ser linda aí de boa como vocês estão mano tá ligado que tá sem jeito mesmo né para rodar ali viu free fire nas emulador tá sofrendo mas mano pega essa visão sabe que toda vez que eu clico no free fire com mouse outro clicando no plecado tô movimentando o boneco o rps aumenta pega a visão tá batendo ali 80 91 por aí né tá ligado olha só como é que vai aumentar só de que ele tá movimentando pode movimentar o boneco olha só como é que vai aumentando e a mira fica como fica daquele jeito não tem como é dois ó não abaixa abaixo de 100 e aí tá se gostou do truque deixa o like zão compartilha tamo junto é nóis dedão papo